Será que todo narcisista trai? Ou ainda, se toda pessoa que trai é porque é narcisista? Eu recebi essa pergunta recentemente em um vídeo e já vi outros comentários, tanto no meu canal quanto outros vídeos de pessoas questionando sobre isso. Então, eu acho importante comentar um pouco dessa perspectiva. A primeira coisa sobre a traição, que a gente não pode esquecer e nem associar de forma extrapolada, de forma generalista, a qualquer diagnóstico que seja, desde narcisismo até transtorno de personalidade borderline ou qualquer outro diagnóstico, é que a traição é um comportamento. É um ato de você descumprir um acordo que há entre um casal. Então, um comportamento pode ser desencadeado, ele pode ser executado, realizado por diferentes razões. É claro que um comportamento que contraria os valores da pessoa, em geral, ele aparece só quando a pessoa está muito estimulada ou muito influenciada emocionalmente. Se a pessoa tem valores morais, se a pessoa tem caráter, se a pessoa tem princípios que impedem ela de trair, ela provavelmente não irá trair, exceto em raríssimas circunstâncias. Precisaria de uma influência emocional muito grande a ponto que a pessoa perdesse o controle. Outras pessoas, no entanto, elas deliberadamente procuram a traição mesmo sem as influências emocionais. São pessoas que fazem isso por uma questão de caráter, porque para elas aquilo, sei lá, é um comportamento importante, é um comportamento de busca por satisfação, elas não têm empatia no relacionamento, certo? Então, essa é a primeira coisa para se distinguir. Qualquer pessoa que está em uma relação poderá descumprir o acordo dessa relação por qualquer motivo. entre os motivos, o fato da pessoa ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda questão é, qual é a relação entre ter um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista com a traição? O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por falta de empatia, por baixa empatia. Se a pessoa não tem empatia, o fato de que esse comportamento desleal causa sofrimento no outro não é forte o suficiente para inibir o comportamento dela. Por mais que a pessoa consiga saber ou consiga acreditar que aquele comportamento estará ferindo a outra pessoa, aquela traição estará machucando a outra pessoa, isso não é forte o suficiente. Se a pessoa sentir vontade de fazer, ela fará mesmo sabendo que isso irá te causar sofrimento. A pessoa que age sem empatia, ela tem essa mentalidade. E a segunda característica que se combina com essa, nas pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, é que as pessoas narcisistas, elas buscam elementos, elas buscam validação, elas buscam símbolos, elas buscam sinais de conquistas e de autopromoção, de autovalorização. Na mentalidade, muitas vezes patológica, a pessoa pode interpretar a traição como se ela tivesse mais valor ainda. Ou seja, ela pode deturpar um ato que era para ser interpretado como algo desonroso, como algo desleal, como algo vergonhoso. A pessoa interpreta aquilo como se ela estivesse possuindo ainda mais valor. Então ela é tão especial que não só o cônjuge dela a deseja, como também tem uma outra pessoa a desejando. Então ela interpreta ou o fato de trair, ou o fato de flertar com outras pessoas, ou o fato de dar abertura para ser cortejada como algo normal, como algo saudável, como algo legal para ela. Então por isso que a traição é tão comum em pessoas narcisistas. Essa triangulação, essa questão de ficar sempre procurando outras pessoas e elementos de validação. Mas evidentemente, algumas pessoas com o diagnóstico, com características narcisistas bem importantes, não necessariamente irão trair de fato. Mas é muito comum e é muito provável que isso aconteça. Eu acho que esse exemplo da traição, ele ilustra aquilo que eu sempre falo aqui em outros vídeos. Embora seja importante a gente saber se a pessoa tem um diagnóstico ou não, se a pessoa tem o diagnóstico A ou o diagnóstico B, ou o diagnóstico A com o diagnóstico B como comorbidade, qual é a intensidade daquele diagnóstico, tudo isso importa até um certo ponto. Em um relacionamento afetivo, isso não é a única coisa que importa e talvez não seja o mais importante. Em um relacionamento afetivo, por exemplo, às vezes o que importa é o nosso sentimento e o quanto aquele comportamento nos impacta. Então, se a pessoa te traiu, talvez não faça tanta diferença assim se ela te traiu porque ela tem um transtorno de personalidade, porque ela tem um transtorno afetivo, porque ela tem um transtorno de descontrole de impulsos, um transtorno induzido por uso de substâncias, ou se é só falta de caráter. Dependendo do estado emocional que você fica por conta da traição, isso já é o suficiente para você terminar. Ou, dependendo das condições que você tiver, dependendo do valor que você atribui a isso, você até pode tentar superar isso e tudo. Algumas pessoas superam e consideram que uma traição não é necessariamente o fim de um relacionamento. É algo muito pessoal. Eu, pessoalmente, considero sempre uma falha importante. Eu não incentivo que as pessoas se esforcem para perdoar traições, por exemplo. Eu acho que isso pode acarretar um sofrimento muito importante. Agora, o que é bem diferente de as pessoas, voluntariamente, estando cientes do acordo delas, optarem por ter um relacionamento, por exemplo, não monogâmico. Aí é uma coisa diferente. Eu acho que o que dois adultos decidem consentir, de forma voluntária, é um acordo deles. Agora, quando há um descumprimento importante de um acordo, causando sofrimento, eu já acho que é algo grave e que merece ser ou punido, ou pelo menos extremamente sinalizado. Mas é uma coisa pessoal. Então, para resumir, o ponto mais importante sobre a traição é isso. Independentemente se a pessoa que te traiu, te traiu porque tem um diagnóstico ou não, porque tem o diagnóstico A ou o diagnóstico B, se você não tolera isso, se você acha que isso é um limite intransponível e houve a traição, trabalhe, busque força, busque suporte emocional para terminar esse relacionamento. Porque se você continuar se esforçando para se manter, você vai só carregar consigo cada vez mais sofrimento, cada vez mais desgaste emocional. Então, esse vídeo é apenas um breve comentário sobre essa questão. Assim, eu vejo que pessoas têm curiosidade para entender se a traição está associada diretamente ao narcisismo ou não, e unicamente ao narcisismo. Eu vejo que não, mas acho importante explicar exatamente por que isso se dá dessa forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.